Fala galera, seguinte, eu fiz um guia pra comunidade aí chamado Terminologia Usada em Jogo, tá? Eu vou deixar rolando o replay de uma partida competitiva minha, uma gameplay minha, em trem, enquanto eu vou falar com vocês a respeito desse guia específico, né? O link do guia tá no meu perfil, se vocês forem pelo link que tem aí no YouTube, quem já é amigo meu lá no Steam e tal, e quiser dar um saque, dá uma olhada, vale a pena, se você ainda não joga CS, tá começando, joga CS, etc, recomendo, certo? Porque dentro do jogo, como eu falo no início do guia, é como se a gente tivesse um dialeto próprio, né? A gente tem uma maneira muito peculiar de falar, de comentar a respeito de certas estratégias, de certos movimentos e situações que ocorrem durante as partidas, né? E esse guia que eu fiz nada mais é do que uma explicação sobre esses termos, né? Essas palavras que a gente se utiliza. Enquanto eu vou comentar a respeito dessas palavras, eu vou deixar aí na tela aí, a partida pra que vocês vejam essa gameplay, tá? O guia é esse aqui, vou comentar com essa imagem aqui do terrorista no bombsite B, da Dust, tá? A gente tem aqui os termos, tá com índice, tá tudo bonitinho. Vocês dão uma olhada lá, que ele vai tá muito mais abrangente do que eu vou falar durante o vídeo. Agradecimento especial a Mai, obrigado Mai, tanto pelo incentivo com o canal, quanto pelo livro que você me deu, que me ajudou a elaborar esse guia e tal, e... Vamo que vamo, tá faltando você nas corridas armadas aí, voltar a jogar, voltar pro clube. Certo? Sem mais delongas, vamo lá, né? Dar esse replay aqui. Então, basicamente a gente tem uma série de termos que a gente usa durante as partidas, pra tratar de situações que ocorrem durante o jogo, né? Tem um cara, ah, fiz um ace. Tá, o que seria o ace? Ace seria o equivalente a matar o time inteiro do outro lado, sozinho. Então, eu sozinho matei cinco caras, eu fiz um ace, por exemplo. Ah, eu tava afk. Afk é da sigla away from keyboard, né? Eu tava fora do teclado, eu tava ausente, eu não tava de frente pra tela, então... É mais ou menos por aí. É... fulano tava cheatado, tava com aimbot, enfim. Você fala que o cara tava... Com aimbot, você quer dizer que ele tá com um hack que vai deixar a mira dele perfeita. Assim como a mira dos bots. Nesse momento você pode até falar assim, ah, mas o bot não erra. O bot erra muito, o bot não erra e tal. Na real, o bot demora pra te acertar. Mas depois que ele arruma a mira ali em você, já era, ele não erra bala, velho. Ele não erra bala. Esse round, por exemplo, aí a gente fez um round forçado. Um round forçado seria... A gente gastou o que a gente não tinha pra tentar reverter a situação do round anterior, né? Os caras tão armados do outro lado, tem AK, tem etc. Na real, na real não foi bem um forçado. Foi mais um pistolete. A gente só comprou pistola e colete, quem tinha. Às vezes colete e capacete, às vezes só colete e pistola. Mas enfim, tá dando pra entender mais ou menos aí. Não sei se eu fui muito rápido, mas... Vamos lá. Quando a gente fala de bangar, joga uma bang e tal. Em se tratando da granada de luz. A gente fala sobre a flashbang. Banga pra mim. Então, tipo, tenta cegar o cara do outro time. Pra mim, pra fazer uma jogada, pra eu me livrar da situação, enfim. Quando a gente fala em bangar, seria o ato de jogar uma granada de luz na galera, né? Do time adversário. Boludo. Boludo é um termo que a gente ouve demais. Tem até o rap do boludo aí. Não sei se vocês já escutaram, mas enfim. Boludo é como é chamado toda e qualquer pessoa que fale espanhol e esteja jogando com você numa sala de CS. Então, não importa se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara... Enfim, boludo é o cara que tá falando espanhol. Normalmente argentino, chileno, etc. Claro que tem gente que usa de forma pejorativa como se boludo fosse ruim. Não, tem boludo que joga bem, tá? E isso surgiu, esse apelido do boludo surgiu justamente porque... Um desses caras que tava falando espanhol, soltou isso no meio de uma partida e tal, e a galera fez esse rap do boludo, né? Baseado nessa situação aí. Cal, chamada, seria o ato de você passar uma estratégia pra seu time fazer, pro seu time jogar. Então, qual a calda desse round? Nós vamos entrar no bomb site B, tal pessoa vai por tal lado, tal pessoa vai pelo outro, a gente joga um smoke em tal lugar, faz duas flashes em tal outro lugar e incendeia até outro ponto. Então, vamos dizer assim, passei a cal, a estratégia do round. Normalmente fica o in-game líder, normalmente a pessoa que toma pra si o papel de liderar ali a equipe durante a partida. Não que necessariamente seja um time, mas ainda que você esteja jogando com pessoas aleatórias, você tenta criar ali um team play e tal. E aí, normalmente quem passa a cal é quem tem mais experiência e quem tá tentando fazer com que a situação, né, seja favorável pro time de vocês. Há uma flash aí. Ele provavelmente falou, banga pra eu poder sair, e eu banguei na hora. Tá, vamos lá. É, camper. É, camper é o cara que fica ali paradão, esperando pra matar alguém, esperando alguém aparecer e tal. Ele não se mexe, né? É, é o cara que não corre e toma facada nas costas, basicamente. Tá, o cachorro tá ali revoltado. Tipo, muito revoltado. É, vamos lá. Comp seria a abreviação do... Comp seria a abreviação do competitivo, tá? É, quando a gente fala, ah, vamos jogar um comp, você já sabe que é jogar uma partida competitiva de CS. É, eco. O round eco. Eco vem da palavra economizar, né? Então a gente não compra nada. Quando a gente não compra nada, a gente fala que é um eco seco. Ainda que a gente tenha, vamos comprar uma pistola, um colete, etc, a gente faz um eco e não compra nada pra que no próximo round a gente tenha mais grana pra comprar arma melhor. Então, o que que acontece? É, isso normalmente acontece quando a gente tá perdendo várias partidas seguidas, certo? É pra gente tentar reverter essa situação. É mais ou menos por aí. É, fake. Vamos fazer um fake. Vamos fazer um fake A. Significa o que? Que eu vou fingir, meu time vai fingir, que vai entrar no bombsite A. Quando na realidade a gente planeja de fato entrar no bombsite B. Então, às vezes, dois, três terroristas, né? Fazem de conta que vão plantar a bomba no bombsite, que na realidade é o contrário. É, só, ou, parecendo essa situação que tá acontecendo agora, né? Todo mundo tava na A e veio um cara sozinho pra B. Só que eu acho que não foi fake, eu acho que ele rotacionou. É, mas o que que acontece? O fake tem, tem essa ideia normalmente durante os round seco, né? A gente tenta fazer uma artimanha pra ganhar uma grana extra plantando. Tá? É, tá. Flick, flick shot. O flick shot é aquele tiro que vocês viram no vídeo da corrida armada. Que o Coitus tava em cima da casa e eu tava mirando no cara que tava de frente pra mim. Eu virei pro Coitus e dei um headshot nele em cima do telhado da casa. Aquilo ali foi um flick shot. É o movimento de você tá mirando em um cara, virar rapidamente, mirar em outro e acertar um tiro nele. Que bala, meu irmão! É, frag. Frag nada mais é do que a kill. É a sua vítima na hora do jogo. Eu quero que você mata. Eu quero que você mata. Em resumo. Tá, quando a gente fala em... Tá, eu anotei aqui, viu gente? Pra não esquecer, tipo, os principais e tal. É, quando a gente fala GGWP, por exemplo. É, GG seria good game. Good game. A partida foi boa e tal. É, quando a gente fala GGWP, a gente fala well played. Né? É, foi um bom jogo. Todo mundo jogou bem. Foi bem jogado, né? Como se fosse o bem jogado que... Os heróis do Hearthstone falam. Tá? É, HS. HS é headshot. Tiro na cabeça, que normalmente é um hit kill. Se você tiver de AK e dar um tiro na cabeça do cara, o cara morre. Ainda que ele esteja com capacete. Com o M4 não. Você dá um tiro na cabeça aí. E... Nossa, por que eu dropei minha arma? E ainda fica faltando dois de life, se não me engano. Pra você matar o cara. É, tá. KD. Abreviação pra kill e death. Seria equivalente a proporção que a gente tem de mortes e vítimas, tá? Ou vítimas e mortes. Mais precisamente. É... Então tá. Em resumo, KD vai ser... A proporção de vítimas e mortes que você teve durante uma partida, por exemplo. É... Tá. Marotagem. A marotagem vai ser nada mais nada menos do que ficar escondido em algum lugar inesperado. Não sei. Vou fazer uma jogada em que o oponente não acho comum. Esse estalo é o bombsite. Não é nada aqui não. É o bombsite que tá... Com uma treta ali. Então a marotagem seria ficar meio que numa situação em que você tá meio escondido, meio... Tentando... Né? Pegar o oponente desprevenido. Em resumo. Se você disser... Ah, tô marotado. Significa que você tá escondido em algum lugar. Certamente. Provavelmente em um ponto em que o oponente não vai olhar. Certo? Vamos lá. Ninja defuse. É... Quando a gente fala... Ah, fez ninja. Deu ninja. Significa o quê? Que o cara... Contra-terrorista, mais precisamente. Jogou um smoke no bombsite. No local onde tá o C4. Plantado. E... Daquela smoke ali... Ele entrou... Com o kit. Normalmente com o kit. Pra defusar e ganhar o round. Então as vezes acontece que você tá no meio da... Smoke ali. Os caras não tão te enxergando. E... Você consegue defusar... Cinco segundos ali. Que os caras vão tentando te achar. Te acertar pela fumaça. Dá uma vantagem assim. Mas... Nem sempre funciona. É... Quando a gente fala op... É padrão. Qualquer outro jogo... Que a gente fala op... É o mesmo sentido. Overpower. É uma parada muito roubada. Por exemplo. É... Papa Kill. Papa Kill é aquele... Né? Enfim. Que você... Oh, você tá papando minha kill de novo. O cara... Você tá na situação... Tocando tiro com o cara ali. Veio seu brother. Deu só o último tiro que faltava. E matou o inimigo. Ele papou sua kill. As vezes... As vezes o cara te salva. De uma situação que você tava pra morrer. Ele chega junto com você. E mata o cara que tava... Né? Na trocação ali. Mas... Ela papou minha kill. Normalmente é porque o cara realmente... Chegou ali pra papar. Né? Chegou ali. Ah, né? Ele tá... Na trocação ali. Vou chegar lá só pra... Dar o... Tiro final. E roubar o frag. Né? Pistolete. Pistolete eu falei. Mas em cima. É... Seria aquele round que a gente... Compra apenas a pistola e o colete pra... Como é que eu digo... Tentar vencer o round. Tentar pegar a arma que o oponente deixar cair quando morrer. Tentar reverter a situação de fato. Né? Pre-fire. Pre-fire seria o ato de você... Dar um tiro em um ponto específico. Um pixel. Que você acha que o oponente vai estar. Ou que normalmente os oponentes ficam. Porque, né? A gente tem a... A questão do posicionamento no CS. Tem uns lugares que a gente tem que... Marcar pra evitar a entrada do terrorista. E aí... Diante disso tem alguns lugares que... Acabam se tornando previsíveis. Porque todo mundo fica ali. Por ser um local... Privilegiado e etc. Então as vezes você não viu. Você não tem informação visual. Que o cara está ali de fato. Mas você consegue... É... Já chegar e atirar. Imaginando que ele está ali. As vezes funciona. Você acerta o cara. O cara acha que você está usando o hack. Você está... Cheitado e tal. Mas isso a gente chama de pre-fire. Tá? Smurf... Foi o último termo que eu coloquei ali. Smurf... É o cara que... Tem uma... Ó... Ele está inserido dentro de um grupo de habilidade. Com um nível mais alto. Do que aquilo em que ele está jogando de fato. É como se... Por exemplo. Um amigo meu tivesse uma conta. No Steam. Jogasse CS também e tal. E eu fosse... AK cruzada. Pronto. Eu sou AK cruzada. Esse meu amigo ele é prata. Beleza. Ele fala. Pô. Churu logo aí pra mim. Tô precisando sair do prata. Loga na minha conta. E tenta upar aí na moral e tal. Exemplo. Ou uma conta secundária que eu fiz. O Smurf está mais relacionado a ser uma conta secundária. Porém você sabe que o cara é Smurf também. As vezes ele está jogando na conta de outra pessoa. Então eu como AK cruzada. Por exemplo. Estando jogando na conta do amigo meu. Que é prata. O meu grupo de habilidade está num nível muito mais alto do que o do prata. De certa forma isso é injusto com a galera que está ali no prata tentando aprender. Tentando começar a jogar. Mas acontece. Normal de todo jogo. As vezes você cria uma conta Smurf. Pra poder ensinar seus amigos. Ajudar seus amigos a pegar os macetes do jogo e etc. Mas normalmente os Smurfs fazem isso só pra sacanear ou porque estão empacados na patente em que se encontram. Ele está frustrado porque ele não consegue subir mais do que aquilo ali. E aí ele vai pra uma conta Smurf. E aí ele vai pra uma conta Smurf. Pra se sentir melhor né. Tentando jogar com pessoas que tem um grupo de habilidade mais fraco do que o dele. Bom galera. Eu acho que do básico é isso aí. Sobre a terminologia usada em jogo. Deu pra ter uma noção né. De como é mais ou menos e etc. O cara me matou com uma granada uma hora dessa. Ave Maria. Toda estirada aqui ó. Cansou. 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 Ahn. Mandar um salve aí pro Thiago. Tava aí pedindo vídeo de FPS. De CS. Tava reclamando que só tava com vídeo de cartinha que não sei o que. Mandar. Um salve pro Paulo Henrique também. Que tava falando de postar um vídeo competitivo. Certo que não tá sendo competitivo. Na hora. Ao vivo aqui e tal. Mas. Acho que já dá pra. Ter um gostinho aí. Ter um preview. Em breve pretendo voltar a jogar competitivo. Deixa eu postar aí no canal com certeza. Mas ultimamente só tô jogando. Escorridas armadas e tal. Mas. Vou voltar aí. Tentar recuperar a forma. Tentar reaprender a jogar. Bom é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do dia. A gente se vê em breve. Tem mais alguns rounds aí. Tem mais alguns rounds aí de. Muito tiro. Muitas bombas. A gente ainda vai virar TR. Tentar. Ganhar essa parada aí. Eita nóis. Valeu pra quem tá conhecendo o canal a partir desse guia né. Eu vou deixar esse vídeo no guia. Se ainda não tá inscrito. Se inscreve. Manda pra galera. Deixa um joinha. Compartilha. Já ajuda muito. E a gente se vê em breve galera. From. Ui. Counter-terrorist's win. Tchau, tchau.